Fala galera, aqui é o Dude, mais um dia, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço para ter comida e bebida infinita no Adopt Me sem precisar gastar o meu suado dinheirinho. É isso mesmo galera, hoje eu vou mostrar para vocês como conseguir os recursos de comida e bebida de graça e à vontade aqui no jogo. Primeiro vamos ver a comida. A melhor comida que a gente consegue arrumar aqui no jogo são os espetinhos marshmallow, porque a gente consegue comer com apenas uma mordida, uma mordida só mata a fome e a gente pode encontrar eles ou aqui na casa de acampamento, na loja do acampamento, ou lá no próprio acampamento mesmo. Vou pegar uns aqui e vou mostrar o outro lugar onde a gente pode pegar esses marshmallows que é na fogueira do acampamento, todo mundo já deve ter visto. E essa é a melhor comida que a gente pode pegar grátis aqui no jogo, porque você consegue comer ela com apenas uma mordida. Quando é para o seu pet, qualquer comida ele come de uma vez, mas quando é a gente que vai comer o sanduíche, por exemplo, a gente tem que dar 3 mordidas para matar a fome, o sanduíche a gente pega lá na escola. Então aqui galera, a gente consegue pegar até 30 marshmallows, mas 30 marshmallows é suficiente para muitas e muitas e muitas horas de jogo aí, você vai conseguir jogar 5, 6 horas tranquilo. E aqui aparece essa mensagem falando que a gente não pode pegar mais marshmallows depois que a gente pega 30 unidades. Beleza galera? E agora a gente vai pegar a água. A água é uma coisa muito boa assim para a gente pegar, ela não consome de uma vez só, ela demora 3 goles para a gente terminar de beber a água. Porém, a gente consegue pegar ela de graça lá na pizzaria. Eu não sei se a galera sabe disso, mas tem duas formas de a gente pegar bebida de graça aqui na pizzaria, né? E eu vou mostrar para vocês como é que faz. Mas as duas a gente precisa estar trabalhando na pizzaria. Na verdade não precisa nem estar de dia aqui, não precisa estar o expediente acontecendo, mas a gente precisa estar contratado como funcionário, beleza? E o primeiro método é a gente pegar água e refrigerante e ir servindo aqui na mesa. Se a gente pegar, ó, peguei um, peguei dois. Aqui no meu inventário só vai estar um, porque quando a gente pega, substitui. Mas se a gente for servindo na mesa, a gente consegue ir pegando vários. Por exemplo, ó, vou botar 4 copos aqui na mesa, a gente pode botar em todas as mesas. E aí depois quando eu recolho as bebidas, olha, peguei as bebidas e aqui no meu inventário elas ficam. Porém, se eu vier e encher aqui de novo, aí todas vão se transformar em uma só. Mas o método que eu mais gosto, acho mais fácil, é vir aqui na sala do gerente. Para abrir essa porta você tem que estar contratado, beleza? Não dá para abrir essa porta se você não for funcionário. E aqui você pode pegar água infinita. Você pode pegar quantas você quiser. Normalmente eu pego 30 aqui também. Não vou ficar aqui pegando as 30 águas. Mas aqui, você consegue pegar quantas você quiser. E aí normalmente eu pego 30 espetinhos, que é o máximo que dá para pegar. Venho aqui, pego 30 águas e já estou preparado aí para jogar o dia todo. É muito difícil isso daí acabar. E até uma dica que eu vou dar. Se você estiver jogando e acabar as 30 comidas e as 30 águas, amigão, está na hora de dar uma pausa e descansar um pouquinho, porque você já jogou muito. É isso, galera. O vídeo de hoje era rapidinho. Eu só queria mostrar para vocês como é que eu faço para poder farmar eu e meu filhotinho de tubarão aqui, que eu já consegui pegar com as minhas 100 mil bolas. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que possa ter ajudado. Aquele abraço e fui! E aí Legendas por TIAGO ANDERSON